E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Dayane! E hoje nós vamos ali, porque dentro apareceu aquela cena daquele cachorro matando as pessoas. Então a gente vai tentar ali, vamos tentar dar um... Eu acho, acho... Aquelas cercas ali são eletrificadas, ó. E lá no fundo tem tipo um portão, ó. Lá no fundo, tá vendo? Eu acho que depois que a gente se matar o cachorro vai liberar pra gente ir lá pra aquela torre. Acho, não tenho certeza. Às vezes eu falo as coisas aqui e eu não sei, porque eu não passei. Como é que eu vou saber, né? Não tem como. Mas eu imagino que seja isso. Eu não tô muito afim de brincar com o bebê não, hein, gente. Eu sabia. Olha, eu sabia que eles iam me derrubar aqui dentro. Eu tinha certeza absoluta disso. Eu tenho que matar esse bicho, cara. Não, eu só quero ver se dá pra correr aqui, gente. Se dá pra subir em algum lugar. Não dei dano nenhum nele, né? Ah, vai tomar muito azói, cachorro. Ah, vai tomar muito azói, cachorro. Não, não dei dano nenhum nele. Nossa, ele tirou metade da vida. Tá, peraí, tem coisa errada aqui. Tá cheia de lata de comida aqui. Achei mamão, gente. Achei mamão. Vem cá, Toto. Pega a mãozinha aqui, ó. Deleira. Cadê o Cuxo? O dito Cuxo. Aí vem ele, ó. Toma. Olha, ele levou um dano, gente. Tá vendo, ó. Ele já tá 90%, gente. Só que tá difícil isso aqui pra caramba, sabe? Dificuldade grande. Nossa, mãe. Falta só um, cara. Nossa. Acho que é só um pra ele morrer agora. Eu posso deixar ele me bater. Vamos, cachorrinho. É só bater na cerquinha, mais uma vez. Nossa, eu tô com medo. Quer uma pancada ali, eu morro, né, cara? Se eu moçar na cerca, eu morro, né? Tá, não tem mais nada aqui. Tem um no três ainda. Um no dois. Vamos tomar essas coisas aqui de vida. Não sei se dá pra repor uma cerca dessa aqui. Nossa. Tem que reativar ainda a cerca aqui, gente. Vem. Tem mais um, filho. Mais um, mais um. Vem, doguinho. Vem. Não corre, tá? Nossa, mãe. Matei. Caramba, Tiki. Que sofrimento. Gente. Eu não quero dizer nada, mas eu morri bem umas 50 vezes, tá? Quer dizer, fiz umas 50 vezes esse troço, mais ou menos, tá? Eu tenho que fazer um negócio aqui. Desculpa, né? Mas eu sou obrigado. Eu não vou sair daqui sem a pele desse bicho, cara. Só lamento, só lamento. Só lamento, só lamento. Pronto. Agora, não sei o que que houve. Como é que sai daqui, se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Como é que sai daqui? Porque salvou, né? Ah, aqui abre o portão, depois que salva. Mas eu tô com medo. Ah, queimou o troço aqui, ó. Ah, com o último choque dá um curto circuito na placa aqui, ó. E daí estraga o portão aqui do lado de cá. Mas eu tô com medo, porque eu acho que do lado de cá eu não consigo sair, deixa eu ver. Eu queria salvar lá fora. Olha as mãos, gente. As mãos das pessoas. Vamos levar as mãozinhas embora. Vem. Vem com o papai, mano. Vamos ver se aqui abriu. Não, aqui continua fechado pra voltar. Tá. Meu medo é que eu saia ali fora, mas foi salvo. Acho que não tem problema, né? Rapaz, foi muito, mas muito difícil matar esse cachorro, gente. Vocês não têm ideia do que quanto foi difícil matar esse cachorro. Agora eu tô com uma mão aqui. Posso dar uma surra num demão. Agora eu vou dar uma examinada no local aqui. Gente, eu morri muitas vezes. Eu tive que tentar muitas vezes aquilo ali, tá? Aqui tem água. Vamos olhar tudo aqui ao redor. Nós vamos ter que subir isso aqui, cara. O que seria praticamente... O último desafio, acho aqui, sabe? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui ao redor. O que é que eu vou olhar bem agora. Não, não tem nada especial. Acho que é só subir no lugar ali mesmo. Vamos começar a subir ali, porque aquilo ali vai ser demorado. Aí a gente faz um... Mas aqui tem uma coisa ali. Deu fazer cocô, gente. Ah, tem uma porta lá de cá. Eu queria mostrar mais um negócio pra vocês. Não dá pra... Ah, destranquei. Ah, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. A exploração a gente vai deixar pro outro dia, aquele ali. Eu queria mostrar aqui, gente. Acho que eu não mostrei ainda, tá? Pra encerrar esse aqui. Aquele dia que eu vim aqui, eu não peguei, ó, gente. O pé de cabra, tá vendo? Eu vou pegar agora, tá? Vou lá pegar o pé de cabra. Eu já peguei o pé de cabra. Agora dá pra nós quebrar aquele troço. Aquele primeiro dia que eu entrei aqui, eu não vi isso aqui, tá? Porque tinha uma porta pra abrir do lado de cá. Lá embaixo, a gente abriu. E ficou tipo um clíndio, um negócio pra botar lá que eu não sabia o que que era, sabe? É isso aqui, ó. É pra ativar isso aqui, gente. Esse aqui é aquele lugar. Agora eu posso... Eu não sei quantas coisas vai ter pra fazer ainda. Mas eu posso descer, ó. Parei. Ó. Esse aqui é um elevador com visão panorâmica. Eu não consigo pular aqui dentro, ó. Mas ele vai descer até lá embaixo. Não vamos perder muito tempo. Vamos fazer... Vamos parar. Vamos fazer ele subir. Ele vai descer até o sopé da montanha lá embaixo, no... A planície dos pilares ali. Então é uma coisa que eu achei que eu ia ter que achar pra... Pra colocar lá embaixo, aquele soquete. Mas não era. A coisa não estava em nenhum lugar. Estava pendurada aqui mesmo. Então o elevador aqui já está funcionando agora, sabe? Vamos deixar a portinha fechada. Pronto. Eu achei que não ia dar pra sair ali de dentro quando a gente matou aquele cachorro. Mas deu pra sair. E eu queria ir lá pegar meu pé de cabra e minhas coisas. Acabei pegando. E a porta aqui já está aberta. O que que nós vamos fazer? Agora nós vamos explorar esse local aqui no próximo vídeo. Vamos começar a subir. Pra ver o que que tem. Afinal de contas, aqui é a parte mais alta da montanha. Foi até onde a gente subiu pra poder chegar nessa torre aqui, né? Deu pra ver que parece que tem uma entrada do lado de cá. A gente vai entrar por aqui, ó. Eu só vou salvar ali o jogo, né? Que a gente já fez tudinho. E nós vamos entrar aqui, ó, gente. E a gente vai comer... E a gente vai comer... Eles realmente não esperam eu subir por aqui, minha filha. Vai te preparando. E aqui está trancado. Não sei qual é o motivo, mas... Vamos salvar aqui. Pronto. E tem aqui um prego aqui. Então a gente deixa eu ir pro próximo vídeo. Bom, então esse aqui, gente, foi mais um videozinho de Dayang. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu?